Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite de ontem às margens aí do rio Parnaíba, ali na região do bairro Santa Maria da Codipe, na zona norte aqui da capital. O corpo foi encontrado por os populares que estavam passando ali pela região e a gente vai ver os detalhes sobre esse assunto com o Ivan Lima. Um corpo foi encontrado às margens do rio Parnaíba, na região ribeirinha da Santa Maria da Codipe. Os policiais militares chegaram, fizeram a preservação da área e acionaram o corpo de bombeiros para fazer a retirada do corpo, que tiveram bastante dificuldade. O rio do rio já é um estado bem avançado, né? É, já está em um estado avançado. Decomposição, está certo, comandante. A polícia aqui no local, a perícia também, até para saber se há marcas de violência. Inicialmente nada fora constatado, mas a gente tem que levar em conta também a situação em que o cadáver já se encontrava, então a respeito da causa da morte e lesão só mesmo lá no IML. Depois que fazer todo um trabalho minucioso, né? Isso, lá no IML. Não, assim, a gente aparenta ser um senhor já, mas quanto à idade também só lá no IML. Foi encontrado alguns pertences com ele, não é isso? Isso, foi uma chave e estava com o relógio também, mas documentação não foi encontrada. Não é uma documentação. Então, se há marcas de violência, só chegando no IML. É por conta do estado em que o cadáver já se encontrava, de decomposição. Nós falamos com? Denise, ferida criminal. Tá certo. Nós acompanhamos, nesse exato momento, o corpo sendo retirado aqui do local. Vai até o IML, alguns pertences foram encontrados. E, é claro, para saber a causa da morte e se há sinais de violência, só depois de um trabalho pericial lá na sede do IML, para poder chegar à causa da morte. Enfim, um corpo, as margens do Rio, os operacionais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e a perícia que estiveram aqui, fizeram o trabalho e agora é aguardar o laudo. Com as imagens de Averino Neto e Ivan Lima no rastro, na notícia. Olha, estou aqui fazendo uma atualização, tá?